Oi galera, beleza? Tô fazendo aqui um painel eletrônico pro meu canal, certo? Simples e fácil de fazer na faixa e de graça, beleza? Aí eu digo, vou fazer esse vídeo aqui pra turma pra mostrar pra turma porque eles sabem, vocês sabem fazer mas acho que não... aquele negócio que eu falo, tem que ficar ligado em tudo porque a gente vê tanta praquinha sem vergonha na porta das oficinas por aí aquelas praquinhas feitas a dedo pincel é o dedo aquelas praquinhas mortas sem vergonha não tem graça nenhuma aquelas praquinhas foi pronto porque não fazer uma praca um painel eletrônico pra você colocar na tua oficina um design, chama a atenção tá aqui o que eu fiz isso aqui é pra mim trabalhar não vai quitar letra feia esse negócio não, aqui é o sistema meu eu fiz aqui pra mostrar pra mostrar pra vocês como é que funciona esse meu aqui mas não é o de vocês o de vocês é a mesma coisa o mesmo tá aí o tamanho vocês que vão ver o tamanho que vocês vão querer fazer certo? o tamanho que vocês vão querer fazer o design que vocês vão querer fazer tudo simples e fácil no detalhe agora parece que os caras colocam aquelas pracas na é salão de cabeleireiro é oficina é tudo é geral é geral então simples e fácil só usar a cabeça que o homem te deu mas parece que na hora não cai a mensagem é mais fácil colocar uma praca daquela morta do que colocar uma viva que tem chama a atenção certo? com isso aqui como eu falei é um painel pra mim trabalhar eu fiz desse jeito porque hoje esse material aqui que vocês estão vendo aqui é um material tipo giz igual o da lousa como se fosse uma lousa eletrônica aqui aí aqui agora eu estou com esse daqui a pouco eu tiro coloco o outro tudo no VAPTIVUP certo? aí quando eu vou fazer agora uma cortesia agora pra uma empresa eu coloco o nome da empresa aqui cortesia tal empresa e fica desse jeito lindo e bonito certo? foi prático e fácil você fazer isso aí dependendo do tamanho de vocês dependendo da sorte de vocês como eu falo sucata se você for fazer um painel grande aí vocês tiver de sorte nesses dias vai aí tem que correr correr atrás se não quiser gastar dinheiro tem que correr atrás você vai na sucata lá está cheio daquelas lâmpadas lá de na caçamba também aquelas lâmpadas jogadas de 2 metros e 40 1 metro e 20 né é o tamanho do painel que vocês vão fazer pra vocês você só tirar aquela tira de LED da lâmpada aquela aí eu já mostrei num vídeo que é uma comprida que eu quebro os vídeos todinho tirar a tira de LED fora certo? tem umas que não precisa nem você quebrar a lâmpada a tira de LED sai mas tem umas que é colada eu já expliquei isso naqueles vídeos de lâmpada de LED lá e vocês vão fazer o a placa de vocês conforme o tamanho de vocês é o mesmo sistema que está aqui se for 1 metro 2 metros aí é 1 metro 2 metros de tira só que vai ter que fazer várias tiras né pra ficar luminoso foi pronto um painel super econômico né aqui por exemplo esse meu aqui é 12 volt 12 volt tem 50 né 50 por 15 e por 12 de altura por 12 fica desse jeito aí aqui é muito fácil aí pra vocês é vocês vão pra acrílico tá cheio de folha de acrílico pedaço de acrílico jogado na na sucata na nas caçambas também folha de acrílico pode ser que tem que ser acrílico liso né acrílico liso e o o forro pra colocar no acrílico é prástico leitoso prástico leitoso certo você fazer o que vai o sistema que tá aqui certo a única coisa que você vai ter que comprar que geralmente você não vai encontrar na sucata da vez seja de sorte que encontra né é as letras as formas de letras essa daqui por exemplo é a primeira quando eu tinha a oficina 60 milímetros 60 milímetros ela é grandona é pra letreiro mesmo de placa de 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 a loja oficina esse negócio essa grandona aqui 60 milímetros né essa aí quando eu tinha a oficina eu fiz a minha primeira placa com ela tá guardada até hoje não tem a data aqui só vai mostrar até a data que tinha mas não tem é da Krause não tem não tem é velhinha viu foi essa de 60 eu tenho uma de 45 aqui de 35 35 45 foi essa que eu fiz esse nome aqui grandão aqui mais ou menos é pra aqui a minha coisa eu tive que comprar essa outra aqui de 35 é tudo que coisa baratinha essa de 35 esse nome pequenininho aqui esse já foi do meu panal aqui aí aqui no meu caso vocês não vão precisar disso né vocês vão fazer a forminha colocar lá pintar com a cor que vocês querem bonitinha né aí deixa secar fica daquele jeito né sabe como é que é fazer a letrinha coloca a letra lá pega uma letra aqui a um 8 pega a letra coloca e preenche pinta direitinho né aí fica a letra fica a letra bonitinha pode ser com tinta latex esse negócio tinta que não dissolva que você vai colocar no tempo lá coisa que não dissolva mas pronto o material é esse tudo na faixa essas canetas aqui é da Big essa aqui é esse material aí isso aqui quando eu terminar de fazer o vídeo é só passar a esponja já tem esponja em tudo aqui é só passar a esponja eu apago tudo fica como uma lousa a mesma coisa é como se fosse um giz isso aqui é da Big é marcador de quadro branco certo o preto e o branco tá aqui é que eu peguei pro meu uso aqui certo coisa simples e fácil econômico não vai gastar energia 12 horas 12 volts quando é de dia fica assim aí isso aqui por exemplo é uma porta você vê que tudo na faixa vê como é que fica tudo na faixa isso aqui é uma porta daquele de armário armário de cozinha certo ela já vem com a lâmina de frio certo aí atrás eu coloquei o plástico leitoso eu tenho uma bobina de plástico leitoso acho que vocês assistem o vídeo aí meu aí que é a mostra lá no fundo amostra uma bobina de plástico leitoso e o resto é o LED certo eu vou amostrar pra ela acesa aí fica desse jeito isso aí quando é de noite a pessoa tá passando tá vendo ali tem assistência técnica da hora ali aí já vê chama atenção aquelas placas de noite tá apagada aí o LED não fica aceso aí você tá chama atenção do transeúte que tá passando sempre fácil agora o que tudo na faixa aí depende da sorte também tem dia que não vai contar não sei o que você compre aí se você não quiser mesmo meter a mão na massa e gastar o cascalinho não vai gastar muito dinheiro também não fica mais barato que comprar outra é o mesmo sistema porque eu não montei de passo a passo porque não tem que montar vocês mesmos sabem montar isso aqui é muito simples aí vocês veem aqui por exemplo a porta de armário a porta de vrido para a minha situação não é a de vocês a de vocês vocês vão ter que fazer o acrílico corta o acrílico a medida que vocês querem lá do tamanho da placa vai fazer o preenchimento das letras tudo bonitinho já não vai ser o vrido vai ser no acrílico mesmo direto aí você vai para você testar a letra você faz uma primeira letra você faz uma letra aí você coloca em cima da tampa do led sem o prástico leitoso deu para entender vou abrir aqui esse meu é desmontado é desmontado que é para como eu falei que é para quando eu vou fazer um colar para o outro está fora aí vem o outro aí aqui é a mesma coisa aqui é a situação de vocês o que vocês vão fazer de um metro dois metros aí vai ser aquela estirada de led todinha aí vocês vão colar tudinho não vai precisar fazer nada se for de dois metros se for uma pracona grandona agora se for pracona grandona vocês tem que fechar positivo e negativo positivo corta se for achar de um metro aí vocês cortam e vai ter que fazer a conexão positivo e negativo negativo positivo e positivo vai ficar tudo assim aqui é uma só certo é uma carretilha coloquei essa azul aqui para ficar mais diferenciada não isso é para o meu negócio não vai confundir aí aqui é montar esse aqui já fiquei deixei desse jeito porque quando eu terminar aqui por exemplo estou fazendo um vídeo para um cliente ela já é ela já é fixa estou fazendo um vídeo aqui de uma situação quando eu terminar o vídeo aí só o que é que eu vou fazer só passar a esponja você vê esse aqui aí vocês colocam o letreiro pode colocar os símbolos do zap a operadora telefone que vocês trabalham aí fica o critério aí é a inteligência de vocês que vai andar para fazer a coisa funcionar isso aqui por exemplo aqui é as próprias sacolas tem símbolo adoidado para você colar mas aqui no meu caso aqui essa situação aqui para vocês também vai servir a mesma coisa vocês cortam os designs que tem nas sacolas sacola prática vai ter que ser sacola prática essa aqui é brastempo peça original aqui é só molhei e já colei aqui nessa cola você tira todo esse material já ficou aqui aqui eu vou limpar limpe como se fosse isso aqui é para a minha situação não é a de vocês vai ficar montadinha bonitinha aí vocês colocam o zap coloca tudo isso aqui para a criançada que quer brincar na lousa por exemplo a lousa eletrônica aí vocês pegam essas canetas aqui aí vem você faz o que quer fazer uma cara pareceu o radio hill aqui beleza vai brincar uma lousa eletrônica terminou ó secou eu tenho aquelas que ensinam mas não é assim em prática aqui eu faço o que eu quiser certo aqui eu estou fazendo um negócio agora aí se eu quiser com forminha que forminha tem para encher tudo direitinho não é ficar gastando tintinha de bobeira não mas deve para entender no capricho foi muito espaço aí aqui eu coloco gostou espero ter valido a dica Brasil norte sul leste oeste paraguai uruguai argentina sempre fácil de fazer vocês sabem fazer a pena que não caiu a ficha ficou mais fácil mandar fazer aquela faixa lá morta aqui não aqui é uma faixa faixa viva como eu falei de noite chama atenção lá de cima quando a pessoa já vê esse luminoso aceso aqui já cai matando beleza acho que deu para entender não tem não o que fazer tirei tampinha de armário certo tampinha de armário limpinha aí a o plástico leitoso que é para cobrir o LED aí para cobrir o LED aqui é o seguinte você faz o o tamanho da peça que você vai fazer da placa um metro dois metros sei lá um metro por cinquenta você faz o tamanho da placa aí é a mesma coisa aí vai ficar nesse estilo aqui é quinze quinze por doze né quinze por doze o tamanho fica a critério de vocês a placa fica a critério de vocês né aí você vai pegar o tampão certinho certo pegar o tampão certinho coloca em cima aí você vai pegar a folha do plástico leitoso e vai dar a primeira camada na primeira camada vocês vão ver que vai ficar aparecendo os LED meio morto mas fica o risquinho de LED aí você coloca outra folha aí a segunda folha você já vê se matou o LED que aqui aqui é duas folhas encostei aqui na bagaça aí quando você coloca a primeira folha você vai ver que ainda vai ficar vendo as maquinhas dos LED aí você coloca a segunda folha você vai ver que some é o que está aqui isso aqui é desmontado o paquete é desmontado que é assim terminei agora eu quero fazer outro negócio é só fazer outro letreiro aqui amanhã depois que eu quero que eu vou fazendo eu vou fazendo isso aqui aqui é um encaixinho que essa tampa tem uns encaixinhos aí encaixa trava certinho aqui dentro também é usando a cabeça né lindo né foi simples fácil fácil agora tem uns que ensina aí na internet aí é morta 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 não tem que ficar fazendo morta tem que fazer firme né se precisar trocar você vai trocando pô eu fez isso aí você faz com a furadeira você faz um furo para passar o fio né tá e fica no jeito aí aquelas lâmpadas lá que eu estou falando 2,40 se você pegar aquelas fluorescentes 2,40 de LED ela já tem o reatorzinho lá de reversão bivô você colocar na tomada lá fica com ela direto certo e geralmente os caras jogam fora aquilo lá porque os LED estão queimados coita aí espero que tenham valido a dica aí painelzinho de LED da hora quiser fazer amanhã e tira essa praca velha morta feita no dedo fica feio mano agora isso aqui bonitinho de longe já chama a atenção da turma certo espero que tenham valido a dica aí Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguá Uruguai Argentina um abraço bom final de semana valeu